Aê, 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 aê Peguei a dança da estrada Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia esquece o futuro Guardando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos setões Entre os avios que lá esteem Chuva e sol Coeira e carvão Longe de casa Sinto o roteiro Lá de uma estação Jornal Tribuna da região Estão aqui em Campo Alegre de Lourdes, Bahia Hoje recebendo o nosso vizinho O nosso amigo aqui Renato Campinho Ele que é um piauiense Com muita honra Que vem ao longo de muitos anos Dando a volta ao mundo Já está com quantos anos no mundo aí Renato? Já tem oito anos Oito anos já Oito anos né Durante esses oito anos Oito meses na América do Sul Durante esses oito anos Ele rodou oito meses na América do Sul Agora ultimamente né Mas Todo esse trajeto Que você fez pelo mundo Diga aí os países por onde você já rodou Já rodei a América Central A América do Norte Centro-América Norte-América Já fui para a região da Europa Saí da Europa Compreta Oriente Médio Marrocos África E agora é por último na América do Sul E o Brasil Compreta A região mais crítica que você visitou Assim com mais dificuldade de penetração Sua mesmo É devido a questões protocolares De Estado De certos sentimentos Sobre a questão jurídica De sua presença A jurídica é mais Algumas partes do Brasil Principalmente O Rio Grande do Sul Até aquela região ali Da Santa Catarina Paraná Melhorzinha de São Paulo Para o Nordeste Foi dificuldade Foi Bastante dificuldade Essa dificuldade foi proveniente de que? É questão de apoio Da solidariedade Rapaz Antifraterno Antifraterno Quer dizer que nos países do exterior Você foi realmente Às vezes Muito bem mais recebido Que aqui no Chile Menos Menos a Argentina E a região do Paraguai Quer dizer Na América do Sul Você sofreu mais dificuldade Que nas outras partes Muito mais Porque no Oriente Médio Por exemplo Que você teve Foi bem recebido no Oriente Médio Mais ou menos que o Rio Não 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 é disso Não é disso Não é isso Mas a dificuldade mais Da coisa mais a gente Que mesmo O próprio Paraguai E aí Que onde Mas onde foi melhor mesmo Melhor de todos Foi na América do Sul Entre México Panamá Do Caribe E um país muito bom também Até o Rio de Janeiro É Portugal Portugal É de lá que nós somos Originalizados É Portanto meus amigos É um prazer estar recebendo aqui Meu grande amigo Renato Campinho Aqui em Campo Alegre Lourdes Que vai prosseguir agora Com vistas a Vamos a Hollywood Vai a Hollywood América do Norte É E de lá Depois vai de lá E passa outras Continuação pra outros países Oriental E ainda Talvez você vá A Rússia Vai a Rússia Passando pelo canal Canal do Straight Berga Straight Berga Straight Berga E lá através Transiberiana Aí está na Rússia No Japão Aí atravessa a região A Oceania E um trecho da Ásia Pegando na Austrália E na Austrália É o outro país Aí em Navarro Isso é uma região Muito deserta Talvez é passar por um país Bem chique O pessoal fala muito É Dubai Vai passar Tem a pique na Arábia Dubai Vai jogar A presença desse bicicletinho Lá Não é? É Será aguentado É lá Pra frente Se não aguentar Você troca por outro Que essa daqui É a décima de dezesseis Que marca é ela? Décima de seis Exa Monar Décima de três Essa aqui é uma marca Dizendo ele que é importada Da América do Sul Não sei se é modelo de silêncio Ou da região da Rio Não sei se O material que ela é feita O material dela é alumínio Traumato Daquilo Não perde nem É resistência Essa daqui do Brasil Produzida aqui Através do nosso livro Do João Vicente Claudino Muito obrigado A participação do jornal Segunda da região Um abraço Obrigado Seu retorno A gente vai ficar aguardando Aqui com sucesso Ok? Fica só um dia É isso aí Além de um abraço Ahê 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 Ahê